Não há coisa mais linda que o luar na amplidão Clareando hoje acho as cascadas do sertão Peuleiros a cantar arrancando dentro da alma Sentimentos tão douridos em momentos de grande calma Eu fico olhando a lua, o silêncio tão sublime Invade todo o meu ser Eu sinto a natureza, as obras do Criador Alegrando o meu viver Música É preciso a união de todos pra na terra fazenar Relevo o pensamento, vejo enfim a realidade Cada coisa em seu lugar As ilusões do mundo enganam muita gente Amém jamais vão enganar Música 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 Música